Olá pessoal, se você é todo bem do canal, meu nome é Erika. No vídeo de hoje vai ser vídeo de compra do mês. Eu vou estar indo no supermercado Apoio Mineiro. Ele é atacado e varejo, comprando acima de 3 ou 6 unidades. Você consegue um desconto maior nas compras. Eu gosto muito do Apoio Mineiro, já fiz compra no Açaí. Aqui também tem o Marte Minas também. Eu ainda não fui fazer compra lá, mas eu vou estar fazendo compra lá outro mês. Hoje vai ser a compra do mês de abril. Vocês vão acompanhar. Já está de noite. A imagem pode ser que não fique tão boa, né? E eu também já mostrei para vocês. Eu gravei para vocês as comprinhas que eu fiz no supermercado aqui perto de casa. Porque eu fui lá e comprei algumas coisas para os meninos tomar café e aproveitei e comprei algumas coisas também. Então acompanhe aí. Você que é novo por aqui, se você gostar do meu canal, se inscreva. Deixa aquele like para estar me ajudando. Compartilha. Comenta aí se vocês gostaram do vídeo. O que supermercado vocês gostam de fazer compra. Compartilha para me ajudar. Ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo. Porque meu canal é de rotina, de vlog, viagem, passeio. Então bora lá acompanhar essa comprinha do mês. Pessoal, acho que é o apoio mineiro. Eu não vou conseguir falar muito porque lá toca som. Então com a música eu não consigo falar. Então vou mostrar mais as imagens para vocês, para vocês verem. E acompanhar os preços, os valores e as coisas que estão na promoção. Tem esses energéticos aí. O que eu gostei mais foi esse de coco e açaí. O kiwi eu ainda não experimentei. De melancia eu não tenho coragem. Eu comprei foi esse de maçã. Maçã verde aí. Esse verdinho eu comprei. Também tem esse de pitaya aí. Também nunca experimentei. Quem já experimentou de pitaya, de kiwi, comenta aí. E fala para mim se é bom ou ruim. E fala para mim se é bom ou ruim. E fala para mim se é bom ou ruim. Tchau. O que é isso? Passar as compras no caixa agora, ela tem que estar ajudando o padeiro a passar as compras, bora ela pagar agora Bebê, já terminei minhas compras aqui, tem esse carrinho aqui e o Diego tá com o André no outro carrinho Cheguei em casa eu mostro, não deu pra gravar muito porque tá muito cheio e como sempre tocando música né Então, cheguei em casa eu mostro Pessoal, eu comprei essas coisinhas aqui perto de casa porque eu vou fazer compra daqui a pouco Então, fui comprar alguma coisa para os meninos tomar lanche, aí eu comprei essas coisinhas aqui Mas já que eu já vou lá no outro supermercado Comprei aqui batata Uva Minha mão vai estar um pouquinho vermelha porque eu tava decorando o bolo E eu tava lavando a vasilha e esse corante custa sair da mão, mas daqui a pouco sai Brócolis Manga Antes ele já comeu uma Banana Banana prata Cebola Comprei os pão aqui para não tomar café, mas já comi também já Esses biscoitinhos aqui, que antes ele gosta Esse targola aqui, papa ovo, ele gosta Comprei mortadela defumada Esse pedaço aqui de salgado parece mais uma pizza né Aí eu vou esquentar para os meninos tomar café também Comprei essa batata aqui e essa carne de sol Porque como nós vamos fazer compra Aí eu vou chegar um pouquinho tarde, então eu vou fazer mais um petito para a gente comer E os meninos façam macarrão para eles Então essa aqui foi a comprinha perto aqui de casa Agora eu vou lá no apoio Essas coisas aqui que eu comprei aqui Deu o valor de 101,85 Só o brócolis que não está incluso no preço Então vai ser 101,85 mais 5,78 Agora na hora que eu chegar eu mostro O valor das outras coisas que a gente comprou E somo tudo para ver quanto que vai dar Pessoal, vou dar continuidade aqui Hoje é outro dia Porque ontem estava a noite Eu não consegui gravar não Já mostrei as coisas que eu comprei Agora vai ser esse aqui As coisas que a gente comprou no apoio Comprei açúcar Arroz Não comprei muito arroz Porque aqui em casa gasta menos Que um pacote de arroz por mês Feijão Comprei um O que é que já tem Macarrão Comprei dois Espaguete Dois finogrão Café O café que eu uso era o leitice Mas eu não estou gostando do leitice Não sei o que aconteceu não Mas Não estou gostando Macarrão pena E o macarrão para fumo Ontem Não tinha muita opção no apoio Estava faltando muita coisa Então Dessa vez eu não gostei Estava faltando muita coisa Óleo O óleo estava um preço bom Esse aqui que eu uso para limpar É mais fraco Não tem cheiro forte Porque eu não Não aguento Detergente Esse aqui já é mais cheiroso Mas eu tenho que colocar bem pouquinho Porque É mais forte E eu tenho alergia Então para mim Tem que ser bem pouquinho Sabão homo Quem é do meu canal já sabe Está cansado de saber Que eu gosto é desse Porque É mais fraco também Não tem cheiro forte Esse kit aqui da Pantene Estava até com preço Bom também Desodorante Creme dental Aqui em casa também já tem mais Nivea Creme Nivea Condicionador para Anthony Shampoo Condicionador Sabonete Sabonete Nivea Comprei também Esse creme culinário Aqui também Que dá para fazer bolo Dá para fazer Preparo de receita também Ele estava R$1,79 Se eu não me engano Estava bem com preço bom Geralmente ele é R$2,30 R$2,40 Ele é quase o mesmo preço Do creme de leite Então quando ele está mais barato Eu compro esse creme culinário Aqui Comprei o todinho para eles Levar para a escola Anthony Não gosta De chocolate Estava até com preço bom Estava acho que R$1,5 Eu acho E a vitamina Um dia eu levo vitamina Outro dia eu levo Levo a chocolatagem Comprei esse leite Comprei essa mistura láctea Os leites condensados Que eu gosto Não tinha Eu só comprei esse aqui Para deixar Para me usar em casa mesmo Para fazer bolo É Não tinha Dos que eu gosto Dois pêssegos Para Anthony Que ama Ama Estava o preço bom R$6,97 Se eu não me engano Torcida Só tinha de cebola Não tinha mais E tinha de pimenta Dessa marca aqui Petisco Então dessa vez Tinha muita coisa No apoio No apoio não Das coisas que eu gosto Não tinha Os temperinhos Caseiros Que é o chimichu Cebolinha Também não tinha Os temperos que eu gosto Sazão de arroz Sazão de carne Goiabada Tava R$3,00 Essa gel Eu acho que isso aqui É geléia Mangada Cascão É um doce Né Deve ser tipo Goiabada Só que de manga Que tá aqui Mangada Cascão Quem já comeu aí Comenta aí Eu nunca comi não Mas eu vou Experimentar Esse pãozinho aqui Para os meninos Tomar café Eles já até abriram aqui Já tá de manhã Fubá Para fazer o angu De alícia Que ela Não pode ficar Sem o angu Dela, né Biojo Que não pode faltar Também só tinha De galinha e carne Não tinha mais Milho Antigamente o milho era bom Vinha com sal Agora Vem tudo sem sal Tudo sem gostos Milho Molho de tomate Azeitona Papel Toalha Biscoito Para alícia Tomar café Aí ela vai para escola Né O Wacer Também Para os meninos O Órion Para levar para escola E para Antony Também Pipoca A gente gosta de bacon Comprou três Chandel Chandel O Da NET Estava mais caro Então eu comprei Chandel Chandel Também É muito bom Aqui Moçarela Presunto Chegou o filabóia Presunto Minha sogra chegou aqui Com o meu sobrinho Requeijão Requeijão Dois Comprei esse copo aqui Porque aqui em casa Já não tem mais nada Essa aqui é comprar Para quebrar também Não dura nada não Eu sou um desastre Essa vasilha aqui Olha Boa demais Grossa Estava dez reais Com preço muito bom Geralmente Esses vasilhas de vidro Eu compro lá Quando está na promoção Eu tenho que aproveitar Esse Neste Neste Play Grego Morango Não estou nem vendo O nome mais Da fruta aqui Morango Morango É alguma coisa Não sei o que que é Esse aqui Daí também Mais pão Ontem eu comprei Pão também De manhã Comprei esse energético Aqui De maçã verde Não sei se é bom Vou experimentar Depois eu volto Depois eu volto Para contar Tinha lá Que eu gravei De kiwi Pitaya Depois eu vou Compar para experimentar De melancia Eu não tive coragem De experimentar ainda não Sprite Guarapã Guaraná Guaraná Antártica Suquita Minha uva Eu acho que As compras Essa aqui do apoio Foi isso Vou colocar o valor Agora De tudo Carne Aqui em casa Até aí Não comprei Verdura Eu só comprei Algumas O mercado E no apoio Não estava bom Vou comprar No sacolão Então Eu creio Que essas coisas Aqui Dá até mais ou menos Até o dia 15 Mais ou menos Dá para manter Com isso aqui Até o dia 15 Do apoio Essas compras Aqui Deu 600 600 600 Cadê E 38 56 Tá ventando Que foto O supermercado Perto de casa Deu 101 85 Mais o brócolis Que não está aqui Na conta Que foi 570 Deixa eu olhar O valor Aqui Para me falar Bom Dessa compra Aqui Mais a outra Que eu vou A outra Que a gente comprou Deu 700 E 46 E 19 Então Essa foi a compra Do mês De abril Espero que vocês tenham gostado Se você quer novo Por aqui Se inscreva Deixa o like Compartilha E ativa o sininho De notificação Para você não perder nada Muito obrigado Se Deus quiser Até o próximo vídeo Fica com Deus